Fala galera, tudo bem? Fernando César aqui, obrigado por assistir mais esse vídeo e hoje eu quero trazer soluções para a sua igreja, para transmissão ao vivo, para lives hoje por conta desse caos que estamos vivendo, desse problema por conta do coronavírus muitos eventos estão sendo cancelados, muitas igrejas não estão tendo mais alvará para funcionamento então estamos vivendo um caos, estamos vivendo um problema muito sério e eu vejo a live, a transmissão ao vivo, uma grande solução para isso não sabemos como vai ser daqui para frente, mas já tem algumas igrejas que estão entrando em contato com a nossa empresa para conseguir soluções para transmissão ao vivo, com investimento baixo ou com investimento um pouco mais alto para montar uma estrutura, para conseguir atender essa demanda do que está acontecendo nos dias de hoje ontem mesmo uma igreja entrou em contato comigo para pedir uma solução, uma ajuda para fazer o investimento certo para transformar o culto no ministério de transmissão ao vivo, o ministério multimídia porque isso é excelente, tanto para você atingir os membros que talvez não irão nos próximos cultos por conta do medo, por conta talvez de evitar esse tipo de problema, de contatos físicos para não piorar a situação do que já está acontecendo e outra também, se for um trabalho sério, se for algo com qualidade você consegue atingir muito mais pessoas do que simplesmente só os membros da sua igreja o YouTube abre portas, o Facebook abre portas e você consegue atingir através desses vídeos pessoas que talvez nunca vocês conseguiriam atingir apenas com os cultos físicos com o ambiente fechado dentro das igrejas então eu vejo isso como uma grande solução e as igrejas que pensarem dessa forma, com toda certeza vão colher bons frutos e através desse vídeo eu quero trazer algumas dicas práticas para vocês já começarem a produzir suas lives, suas transmissões de cultos usando soluções baratas e com um pouco de investimento para trazer uma qualidade um pouco maior se a sua igreja precisa de algum tipo de assessoria de um treinamento para a equipe, para formar um ministério multimídia na igreja eu vou deixar o meu e-mail que é tritonfilmes.me.com entre em contato que vamos trazer uma solução interessante para a sua igreja mas agora vamos para as dicas desse vídeo eu trouxe para vocês quatro opções de transmissão ao vivo que vocês podem fazer com um investimento zero e com um pouco de investimento para ter um retorno e uma qualidade interessante nas suas lives lembrando que quando se trata de vídeo ou de áudio temos que ter algumas preocupações, temos que ter alguns cuidados para que esse vídeo, para que esse áudio tenha um resultado satisfatório então vamos pensar em um celular hoje talvez o celular seria a melhor opção que você tem para uma transmissão ao vivo com baixo custo eu tenho aqui um celular e o primeiro investimento que eu acho que você teria que fazer é um tripé aqui é um tripézinho de mesa mas talvez para vocês precisa ser um tripé de chão mesmo com uma altura razoável e posicionar o seu celular de um jeito que o quadro, o enquadramento da sua câmera pegue talvez todo o púlpito ou um plano um pouquinho mais fechado e por que tem que ser um tripé? porque ele é resistente porque ele vai trazer uma imagem estável porque se você for tentar pedir para alguém segurar ou apoiar em algum lugar talvez com a vibração do áudio esse celular pode cair e para quem está assistindo isso é péssimo talvez a pessoa nem continue assistindo quando acontece algum problema então quanto maior cuidado que você tiver com a qualidade desse material tanto de áudio como vídeo e o conteúdo, óbvio é a única forma que você vai ter para conseguir prender a atenção de quem está assistindo esse material então um tripé posiciona em um lugar legal e uma outra dica que eu dou também é que vídeo depende totalmente de luz então se você não investir um pouquinho em iluminação se você achar que só aquela luz pendurada no teto vai resolver talvez essa imagem não vai ficar tão boa então eu recomendo investir em alguns spots de luz no caso aqui que você está assistindo eu estou com uma luz principal me iluminando desse lado eu tenho um recorte de luz colorida aqui uma luz verde e eu tenho uma luz de fundo roxa para dar esse clima, para dar esse cenário talvez se eu apagar tudo isso daqui a imagem não vai ficar tão interessante igual você está assistindo é primordial investir em um pouco de iluminação ali no seu púlpito colocar de repente algumas luzes coloridas de fundo e umas luzes brancas ou quentes iluminando a parte principal ali com investimento baixo pode ser até aqueles spots de jardim que tem um custo bem barato já vai dar um efeito legal e isso vai ajudar não só para quem está assistindo presencialmente vai ter um clima ali mas para quando essa câmera estiver absorvendo essa imagem não apresentar tanto ruído não apresentar uma imagem feia e não é isso que a gente quer então começando com o tripé com o celular automaticamente através de uma rede social ou Facebook, ou Youtube, ou próprio Instagram você já consegue fazer uma transmissão se você tiver uma conexão boa com a internet uma banda boa e através de um botão você já tem uma live porém, o microfone de um celular ele foi feito para captar voz próxima então quando você atende uma ligação ele entende ali aquele áudio que está entrando é a sua voz ele tenta absorver e reduzir o som externo para focar bem então quando você trabalha assim com o microfone do celular você tem uma boa qualidade mas quando você parte para um microfone ambiente que ele vai pegar tudo que está acontecendo no lugar ele vai aumentar esse ganho e vai entrar um áudio ruim um áudio daquele som ambiente que vai aparecer a pessoa tossindo que vai aparecer a criança chorando de fundo aquele eco pessoas passando talvez igrejas com um ventilador ligado então tudo isso vai ser repassado para o microfone e com isso vai trazer um resultado ruim para a sua live então a melhor opção é a gente tentar captar o áudio da mesa através de um cabo grande você tem que calcular qual é a distância onde você posicionou o tripé até a mesa de som comprar esse cabo mandar fazer os plugs ver qual é a melhor saída que tem da sua mesa normalmente é uma saída RCA ou uma saída balanceada ou uma saída P10 você vai ter que definir de acordo lá com o técnico de som e ver qual saída você tem disponível faz o plug para deixar na mesa e para conseguir plugar isso no celular você precisa de um adaptador que ele vai dividir o seu fone de ouvido em microfone e fone de ouvido então o fone de ouvido você praticamente vai ignorar e vai usar apenas o microfone plugando esse cabo então essa seria uma solução barata porém não tão funcional porque dependendo da distância que tiver esse cabo talvez esse cabo também pode apresentar um pouco de ruído perder um pouco a qualidade dependendo dessa distância então para isso eu recomendo antes de plugar direto do celular dependendo da distância passar por uma interface de áudio e a maioria dos celulares hoje você consegue usar uma interface feita para isso existe interface de marcas que são feitas para celular exatamente para fazer esse tipo de transmissão então tem uma interface da Roland que você consegue plugar o áudio da mesa você consegue plugar um microfone talvez direto no seu celular e daí você vai ter uma qualidade de vídeo que é a qualidade limitada da sua câmera e uma qualidade de áudio vindo em linha e só vai passar nesse áudio o que acontecer no microfone o que acontecer nesses momentos então isso seria a melhor opção para você fazer uma transição ao vivo uma placa de áudio um cabo plugado na mesa e uma câmera de celular posicionada no melhor local ali para pegar uma imagem que seja bacana de assistir então essas seriam as duas soluções para o celular uma solução barata com um investimento muito baixo que vai trazer um resultado legal uma outra dica também pensando em celular dependendo da distância onde está a mesa de som até onde você posicionou o seu celular se de repente for muito grande se não tiver como passar um cabo se esse cabo for atrapalhar as pessoas vão tropeçar ali talvez derrubar o seu celular eu recomendo utilizar esse tipo de equipamento que é um transmissor sem fio de lapela existe várias marcas que eu recomendo tanto o Rode como esse daqui que é um Sennheiser como o Sony então tem algumas marcas que você compra esse lapela sem fio e se você não usar o lapela no transmissor e plugar a saída da mesa uma saída de linha da mesa nesse transmissor o seu receptor vai receber esse sinal de áudio e você consegue plugar isso no seu celular e conseguir sem fio receber remotamente ali o áudio da mesa de som sem precisar ter um cabo atravessado no meio da igreja e um equipamento como esse esse daqui no caso ele tem uma conexão muito boa de até 75 metros de distância então é considerável essa opção porém o investimento de um microfone como esse é de aproximadamente 2 mil reais entre 2 a 3 mil reais então você já vai ter que ter um investimento e isso funciona como se fosse um microfone sem fio porém aqui a gente tem uma entrada uma saída então a entrada a gente entra o áudio e a saída a gente pluga direto no seu celular e aí você vai ter um som sem fio que é lógico carregando deixando tudo certinho você vai ter um som sem fio de algo bem portátil bem prático com uma qualidade interessante agora que já temos a primeira forma para fazer sua live via celular e praticamente sem um investimento grande você pode usar o celular de alguém que está na igreja que pode emprestar ali talvez comprando só uma interface de áudio você já consegue resolver vamos para a segunda opção que seria usando uma webcam talvez com isso vai exigir um pouco mais de equipamentos porque a própria webcam não faz a transmissão ela depende de um computador então você já vai ter que montar uma mesinha ali colocando um notebook lembrando que você tem que ter uma boa conexão de internet para conseguir fazer essa transmissão você posiciona essa webcam da mesma forma que você posicionaria o celular e o bacana de uma webcam que ela já manda um sinal digital via USB então você não precisa de nenhum tipo de placa de captura para converter esse sinal então você coloca a webcam no local no local onde vai pegar bem o cúbito com esse cabo ele já está plugado no seu computador e também da mesma forma que você faria para gravar o áudio você também tem que fazer no computador então você pega na sua mesa de som no seu mixer uma saída de áudio que vai pegar tudo que está entrando microfones instrumentos pluga nessa placa de áudio e através de um software chamado OBS que é um software feito para transmissão de vídeo você consegue juntar esse áudio com a imagem da sua webcam e com isso por ele mesmo você consegue fazer esse tipo de transmissão agora uma terceira opção seria a gente utilizar uma câmera DSLR ou uma câmera filmadora ou uma câmera mirrorless os equipamentos bem cobiçados no momento que entregam uma qualidade muito boa é exatamente a câmera que a gente está gravando uma câmera semelhante a essa aqui que é uma câmera que você consegue filmar mas ela é um pouco limitada também conseguimos usar ela para fazer um tipo de transmissão porém a única saída de vídeo que a gente tem numa câmera como essa é o HDMI e se seu computador não tem uma placa de captura a gente vai precisar comprar como funciona a gente vai posicionar isso em um tripé da mesma forma que a gente faria com o celular ou com a webcam através da saída HDMI a gente tem que passar por uma placa de captura e eu recomendo para vocês uma Elgato é uma placa bem simples de funcionalidade e custa hoje aproximadamente uns mil reais então você sai o HDMI dessa câmera pluga nessa placa essa placa vai converter o HDMI em USB e aí seu computador consegue receber esse sinal e aí com uma câmera dessa você tem uma qualidade muito superior a qualquer webcam e a qualquer celular porque você consegue colocar lentes específicas desfocar o fundo e ter um resultado bem legal porém tem um investimento da câmera tem um investimento da placa de captura vai depender desse computador para fazer a transmissão e também vai depender do áudio vindo da mesa passando por uma interface para você ter o controle de volume tudo isso plugado no OBS que é um programa de transmissão igual a gente está fazendo com a webcam e com isso você vai ter uma qualidade profissional uma qualidade bem interessante para a sua transmissão mas aí vai ter um investimento aí vamos posicionar em uma câmera uma câmera de entrada uma Sony a 6300 por exemplo uma GH5 ou qualquer outro tipo de filmadora de 3 a 5 mil uma câmera mil reais de captura um computador no caso talvez a maioria já vai ter e uma placa de áudio então já vi um investimento bem razoável mas a gente vai ter uma qualidade muito interessante e talvez a melhor solução para uma igreja que eu já fiz um vídeo dedicado então se você ainda não assistiu esse vídeo o link está aqui na descrição é através dessa mesa de corte que também é uma placa de captura da Blackmagic como que funciona essa mesa com esse equipamento eu consigo posicionar até 4 câmeras então ela tem 4 entradas de vídeo HDMI então eu posiciono uma câmera pegando o altar ali mostrando todo mundo em cima do púlpito eu pego uma câmera coloco um close mostrando quem está ministrando quem está falando eu coloco uma câmera posicionada mostrando toda a igreja ali e eu coloco uma outra câmera de outro lado mostrando de repente numa grua numa câmera com movimento para dar uma impressão legal e você consegue fazer como se fosse um programa de TV como se fosse um show ao vivo o corte dessas câmeras em tempo real então por exemplo a câmera 1 é a câmera do close pegando o pastor falando a câmera 2 mostra o palco aberto ali mostrando os músicos a parte que estiver tocando a música da igreja a câmera 3 em cima de uma grua fazendo aquele movimento e a câmera 4 pegando a igreja como um todo ali mostrando tudo que está acontecendo então uma placa dessa eu vou fazendo os cortes em tempo real então precisa ter um operador ali ele vem fazendo os cortes e com isso essa transmissão se torna como se fosse um programa de TV ao vivo então dá uma qualidade muito boa é lógico que vai depender da qualidade das câmeras que você vai colocar para captar né mas se você colocar câmeras legais um equipamento desse e aqui a gente já tem uma saída USB você pluga em seu computador e já vai fazer a transmissão sozinho você simplesmente abre o YouTube ou Facebook seleciona a câmera Blackmagic ele já entra como se fosse uma webcam e com isso você já vai ter um resultado fantástico resultado profissional com investimento não tão alto uma placa de captura dessa custa hoje aproximadamente entre R$2,5 a R$3,5 falando em reais óbvio que o dólar está uma loucura e hoje está batendo na casa dos R$5 então está muito caro e isso vai ser repassado em equipamentos porque tudo bem importado mas vamos falar em torno de R$3.000 o equipamento desse mais quatro câmeras legais o cabeamento entre essas câmeras e o computador para fazer a transmissão lembrando que também precisamos do áudio mas aí você não precisa ter uma placa de áudio você pode vir direto para essa placa ela tem duas entradas de áudio aqui e você tem um mix que você pode abrir no computador e conseguir controlar isso e aí você já vai ter uma solução para transmissão ao vivo com extrema qualidade e talvez essa seria a melhor opção para as igrejas de médio pequeno e grande porte com isso foram quatro dicas para você fazer uma transmissão de baixo custo a um custo até um razoavelmente elevado mas vai dar um excelente resultado para as suas lives e se ficou alguma dúvida esse campo de perguntas aqui abaixo está à total disposição para vocês assim que eu tiver um tempinho eu vou responder e se a sua igreja precisa de uma solução urgente precisa de uma consultoria um treinamento para uma equipe multimídia entre em contato aí no nosso e-mail que é tritonfilmes arroba mi.com que nós vamos trazer uma excelente solução para vocês gente obrigado por assistir mais esse vídeo e até o próximo vídeo um grande abraço valeu